Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Esto é para todas as mulheres que se quedan ali com seus homens Não importa se têm dinheiro, não importa se são ricos ou pobres Elas se quedan, as buenas, as malas, se guerran na calle, se passam as balas Se vem a mona, se esconde dinheiro e trabalho e não diz nada Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que você sepa I've been thinking about you, baby Estoy pensando em ti I've been thinking about you Estoy pensando em ti Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela conhece a rua, ela não quer detalhes Ela sabe da fugazos, já tu sabes, diz a verdade Porque ela não está pra os jogos Ten cuidado que te corta os jogos Ela se move e se morre por ti, só tens que ser sincero Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que você sepa I've been thinking about you, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos passina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela é minha reina, ela é minha tudo Eu dou a vida por ela Ela é minha reina, ela é minha tudo Eu dou a vida por ela I've been thinking about you, baby Estou pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti I've been thinking about you, baby Estou pensando em ti Thinking about you, baby I just want you to know So let's go To I've been thinking about you Heming